Hello guys, how are you? Como vocês estão no meio desta semana? Hoje eu vou falar sobre a grammar presente na música To Close do Alex Clare, essa música incrível. Vamos logo no nome da música, vou falar do nome da música e tem esse refrãozinho, existe esse refrão que dá pra gente já tirar algumas ideias, pensar em gramática a partir daí, né? Então, aquela parte que ele fala It feels like I am just too close to love you Bom, eu sinto que eu estou muito perto para te amar. Parte por parte, quero que vocês pensem aí nisso. O to, ele é muito lembrado pelos alunos como também e ele significa também, gente, no fim da frase, né? Tem o also and the to. O to geralmente é usado no fim das frases e tem essa função de expressar o também, né? Quando a gente concorda com a ideia de uma pessoa, enfim, nesse tipo de situação, né? Não está errado, mas nesta frase tem uma pegadinha e o to não é também, né? O to, ele é um advérbio que indica quando uma coisa é mais do que o suficiente. E aí é diferente, gente, de very, tá? Muito. O to, ele é mais do que o suficiente mesmo. Quando você fala isso, too hot, é tipo, está quente mais do que o suficiente. Quando você fala it's very hot, está muito quente. Então, o to, ele passa disso que passou da medida, sabe? Exagerou! Então, too close, muito próximo, mas nesse sentido de, cara, não está, já deu, já, já está muito além do que do necessário, né? Só tomem cuidado com isso, né? O too, ele não é muito, ele é mais do que o suficiente. Bom, quando a gente pensa no close, aí também tem outra pegadinha, olha só como essas músicas são maravilhosas, né? Faz a gente desmistificar aí algumas... Close, gente, como ele está sendo usado aí nessa frase? Vamos pensar um pouquinho? Bom, a gente pode associar o close com fechar, né? I close the door, eu fecho a porta. Or, or, they store closes at 6 p.m. Loja fecha às 6 da tarde. Então, tem esse sentido que vem carregado pelo verbo mesmo, to close, tá? Só que o close também significa próximo. Tanto fisicamente, tá? Close to me, tá perto de mim, quanto close de relação, conexão, relacionamento, né? Então, é isso que ele está falando, o Alex Clare está falando nessa música. Close é muito íntimo, muito próximo. Mais do que o suficiente, mais próximo do que o suficiente, né? Então, algumas colocations aí, close friends, close family, close relationship. Bom, é isso que eu tenho pra falar sobre essa musiquinha. Se você tiver mais alguma dúvida sobre a música, me manda pelo direct que eu posso responder pra você, se não ficou claro, alguma coisa. E eu ia continuar acompanhando as sofrências que terão mais músicas. E na próxima semana, eu vou falar da gramática também, tá? Então, até a próxima. Beijinho. Palavrinhas, né?